Tem uma história aí do... Tenho minhas fontes, viu, doutor Beto? Você tem umas fontes, cuidado pra não fazer fofoca. É, não, tem... Tem umas fontes aí, tem umas fontes aí que me disseram que o senhor tinha uns três amigos lá que jogavam bola. O Fransquinho, o Dedé e o Prefit. O Prefit, é isso mesmo? Mas, rapaz, você sabe tudo, é isso mesmo. É interessante, a gente convivia com ele de tarde, a gente ia jogar bola debaixo das mangueiras e esses três amigos estavam sempre presentes, né? Ensinando a gente a jogar bola, conversando. E esse era o paradoxo da sociedade, da nossa convivência, né? Os ricos da aldeota e os humildes de Bessejano. Isso nos deu também uma forma equilibrada de sermos, né? De entender como é que as pessoas são quando são mais humildes, como as pessoas são quando são mais ricos, né? E isso equilibrou muito o temperamento da gente, o jeito, o estilo, né? Nós somos todos lá na minha casa, meus irmãos, somos todos mais ou menos parecidos. Nós somos as coisas simples. Nós somos as coisas simples.